Pessoal, a gente vai dar uma rodada aí na cidade, galera, passando pelo aterro sanitário, né, aonde que a gente vai até na Sagrada Família, e vou tá aí conduzindo a galera aí, né, na cidade de São Francisco, Minas Gerais, aí por dentro aí, galera, e aonde a gente vai tá aí observando também alguns reparos, né, que tá sendo feito aí no aterro sanitário de São Francisco, aonde foi obrigado, né, pelo que já conversei com o pessoal, aonde eles foram obrigados a fazer uns desmates no beiradão do cais aí, devido, tava estrondando o cais todinho, galera, então vamos seguindo a viagem aí. Um prazo de caatinga aí, galera, essa árvona aí, ó, tudo aí, aquela árvore espinhuda que eu falei pra vocês, deixa uma caatinga, onde ela tá solicitada ali, desse tamanho, pessoal, de entrada, você já observa que o aterro, ele tá bem estiorado, galera, bem estiorado, umas partes, né, cheio de buraco aí, ó, o pessoal vem aí, dando manutenção, e tem que fazer, galera, senão a situação tá ficando cada vez mais pior. Olha pra você ver o tamanho dessa árvore que foi tirada aqui, galera, olha o tamanho dessa árvore aí, ó, tá de parabéns, viu, parceiro, fazendo cuidado aí na nossa aterro aí, olha aí, tá reformando tudo, né, aqui é o peixe vivo, nosso aterro aqui, tá sendo praticamente refeito, reformado aí, ó, tive notícia que nesse sinal ia as mamilhas, tiraram tudo, né, um pó conzuna aqui, tá trabalhando, fazendo esses trabalhos aí, e aqui é onde o ex-prefeito começou a fazer umas obras, na beira do cais, do Rio São Francisco, né, no lugar dos quiosques, colocaram aí, fazendo essas barracas aí de concreto, muito bem feita, né, agora, você vir trabalhar aí agora, o que vai acontecer, galera? Vai ter que fazer licitação, deixando aí muitos barraqueiros aí, como tá hoje, desentregados. Isso aqui é a antiga Quixadeira, aonde, na minha juventude, já vi muitas vezes aqui, onde ceteria, né, como lá diz, assim, outras palavras. E aqui, galera, é uma das primeiras igrejas de São Francisco, né, Gerais, né, igreja centenária, nossa aqui de São Francisco, muito linda essa igreja, muito linda mesmo. Pessoal, dá uma paradinha aqui, pessoal, só pra nós apreciar um pouquinho, né, o beiradão do Rio São Francisco aí, isso aqui é a motinha do meu irmão, que ele me emprestou, pra nós estar fazendo esses trajetos aí, com a galera. aqui é o centro de captação da Copasa, né, a Copasa se estabelece bem aqui mesmo, do lado aí, do beiradão do Rio São Francisco, do lado da nossa igreja Matriz, aí, galera. São Francisco, ele é um lugar turístico, aqui é o local do Poço do Sol mais lindo que tem no norte de Minas Gerais, viu? Essa posição aqui, cartão postal aí, o pessoal tira fotos, lindíssimas aí, viu? O pessoal tá fazendo as obras, hein, como eu mostrei pra trás, né, dos cais, dos, pavimentação, das coisas. Dá pra você ver, galera. O Rio São Francisco, galera, ele era muito largo, e ante hoje é, só que, porém, essa mata aí que vocês veem aí, isso aí tudo era água, infelizmente. Aí lá, é uma florestazinha, embaixo é só areia, areia lavada. O Rio foi secando, foi secando, foi secando, e ele foi vindo, aos poucos, né? Ele foi vindo aos poucos. Nós vamos descer aqui, novamente, só pra nós ver aqui o paredão aqui, Essa construção aqui, desse cais aqui, é uma coisa interessante, porque o nosso beiradão do Rio aqui, ele é construído, por cima dessas pedras rochosas aí, que é a pedra de cal, infelizmente, o melhor ângulo que eu posso, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, o Rio Teu Ancheia, insignificante aí, esses dias aí, aí você vê, coisa mais linda aí, né? ali na frente ali, a balsinha, né? Onde capta a água e da copasa. E nesse beiradão do Rio, um local, galera, que se você vai se encontrar pedra, aqui, é nesse ponto aqui, ó, aqui é um ponto também, muito perigoso, devido, já morreu muita gente aqui, pra não pagar, ó, pra não pagar lá, os balseiros, as travessias aí do pessoal, cansei de ver, ninguém pula o Rio aí, chegando aqui, aqui, soma aqui, aqui tem caverna aqui, debaixo aqui, galera, que saia lá de baixo da igreja, atravessava do lado de lá, onde saiu o José Ostiga, tudo quanto é lugar aí. Pessoal, vamos seguir o trajeto, vamos seguir nossa aventura, e, e seguir o barco, né, fazer o que? E lá na frente, lá vai lá o, famoso peixe vivo, né, pra quem não conhece, é lá na frente, onde eu mostrei aquelas obras, que depois, que os ex-prefeitos aqui, de nossa cidade, aqui de São Francisco, nas Gerais, diz que ia fazer, fazer aquelas barraquinhas, que o pessoal trabalha melhor, e no final, o povo, tá aí, sem trabalhar, e se for trabalhar, tem que montar firma, fazer licitações, aí você vê, aqui, a hora dessa aqui, o movimento aqui, é pra tá tremendo, mas as obras não terminou, e eu também, nesse período agora, de chuva, com o nosso rio cheio, o pessoal fica mais, despeço, né, o pessoal vem mesmo, só pra tirar umas fotos, nem tanto muito BBB, porque os locais, pra tá se vendo, né, tá tudo em um andar de água, graças a Deus, né, que tá chovendo, então, um abraço pra todos, galera, fico com Deus, aqui é o nosso rio São Francisco, pegando um pouco de cheia, tentando, mais uma vez, sobreviver, né, a tantos períodos, de falta de chuva, galera, fico com Deus, até o próximo vídeo, nos tutos, muito saúde, Deus quiser, tchau.